E dando continuidade aí nos nossos vídeos com três sugestões, com três ideias de customização, hoje é justamente mais isso, mais três ideias de customizações fáceis, rápidas, daquelas que vocês adoram, que vocês sempre me pedem e que automaticamente eu adoro trazer por aqui também. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carol, Nina Martins, minhas redes sociais são essas, e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá passo a passo! Bom, essa é minha primeira blusinha de hoje, já tá do avesso, tá? Eu vou trabalhar na parte de trás dela. Eu vou cortar essa parte aqui que eu vou arriscar pra vocês visualizarem. Vou cortar desse jeitinho aqui. Como essa parte vai sair toda fora, por isso que eu tô passando a caneta só pra vocês visualizarem um pouco melhor. Desse jeito aqui, ó. Ficou esse vazado. Aí eu vou pegar um pedaço de renda, tule ou qualquer coisa que você queira colocar no lugar, e vou posicionar assim, em cima. Daí você alfineta bastante. Se a sua blusa for bastante elastano, o tecido, tule que você colocar, o ideal é que tenha a mesma composição, tá? Daí agora é só você recortar o excesso e prender, costurar. Costurar a mão ou a máquina. Ficou desse jeitinho a parte de trás. Agora já não tá mais o avesso, já dá pra visualizar um pouquinho melhor o acabamento. Daí pra parte da frente, eu só vou pegar duas florzinhas que sobrou ali do meu tule bordado. Vou recortar e bordar ali na frente. Um de cada lado, pra dar um charmezinho a mais e combinando com a parte de trás. Também a agulha e linha. E aí é só prender por todo o contorno dele, dela. Nossa segunda blusa é uma blusinha que eu adoro, mas que não tá muito legal, assim, em relação a alguns detalhes, manchinhas no ombro. Essas partezinhas. Então é assim. Podia até colocar essa tira na lateral, que também tem umas manchinhas, mas eu optei pelo ombro, que é onde fica mais evidente as manchinhas que estão aparecendo. Então vou pegar a agulha e linha e vou prender em todo o contorno do ombro. Desse jeitinho aqui. É simples, bem simples essa customização. Daí no contorno dessa agulhinha, eu vou pegar minha caneta pra tecido da Acrilex preta e vou desenhar como se fossem coraçõezinhos. Como se fossem coraçõezinhos, não. São coraçõezinhos. Mas você pode fazer o que você quiser. Só umas bolinhas, estrelinhas, qualquer coisa assim desse tipo. Eu vou fazer corações por toda a gola. Desse jeito aqui. Parece pouca coisa, mas já deu um belo de um efeito, uma bela de uma mudada numa blusa que eu adoro, mas que tava precisando ter essas correções. Nossa terceira peça de hoje é uma calça legging, que eu quase não tenho usado, porque a parte ali de baixo do tornozelo veio muito justa, muito justa. E como eu tenho problema de circulação, automaticamente eu não uso. Então, eu vou remover toda essa parte que é mais justa, que é mais ou menos essa largura aqui, ó. Dá uns quatro dedos. É engraçado. Ela serve inteirinha numa boa. Só essa parte ali que ficou realmente muito justa. Então, eu vou remover. Porém, em vez de cortar reto, eu cortei no formato nuvem. E aí, nessa nuvem eu vou usar esses strass, esses cristalzinhos que eu tenho, que na verdade são de acrílico, esses. E vou com a minha cola NYBC, que eu já falei dela pra vocês. E vou aplicar, vou pingar gotinhas em volta de toda essa nuvem que eu cortei ali na minha barra. Lembrando que toda peça customizada é uma peça artesanal. Então, a partir do momento que é uma peça artesanal, com trabalhos manuais, não é recomendado lavar na máquina e nem deixar de molho. Essa cola é resistente, mas nessas situações ela não resiste, né? Deixar de molho, lavar na máquina. Mas desse jeitinho, com cuidado, ela fica super firme e cola muito bem. Se você espalhar bastante e deixar secar bem, ela fica gruda de um jeito que não sai de jeito nenhum. E ficou assim a barra da nossa calça. Agora ela me serve numa boa e ainda ganhou um charmezinho que brilha bastante. E aí, facinhas? Super fáceis, né? Essa daqui, apesar de básica, de ser uma transformação assim, bem simples, bem básica, pra mim deu um efeito super bacana. Eu adoro essa blusa. É uma blusa, assim, que eu tenho há bastante tempo. É uma daquelas basiquinhas que a gente adora, sabe? Então, eu quis uma customização que deixasse ela bacana, mas que não mexesse tanto na estrutura dela. Enfim, eu adorei o resultado dessa e das outras também. Espero de coração que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, já saiba como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, coloca nos comentários tudo aquilo que você tiver de dúvida, de sugestão ou qualquer coisa que você queira me falar. E é isso. Nos vemos no próximo. Beijo, beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.